Eu já lavei o meu carro, deram um lençol Já tá tudo preparado, nem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar Vou lá, até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Vem Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar Curtir e sal E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Tô lá Até o sol manhã Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Tô lá E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Eu já lavei o meu carro, devo lençom Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa gata Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Tô lá Até o sol manhã Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada dançar